Então, eu acho que depois da escola de operadores, aliás, vou até falar antes, antes da escola de operadores, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, onde eu entrei na bolsa de valores, e então eu queria ir além, queria ir para o Forex, eu estava dando uns pontapés, eu não estava totalmente alinhado, e conheci muita gente na internet que não foi legal, não acrescentou nada da minha experiência, só tirou, aliás, mas depois que eu conheci a escola de operadores, foi fenomenal, porque o curso que o Alexandre deu para mim, no caso foi o Alexandre que deu o curso, presencial, muito importante isso, me abriu o leque de informações que eu não tinha antes, então, muita coisa que eu não sabia, nunca tinha visto, não tinha na internet, eu tinha, era muito difícil de achar, então me ensinou muito, me abriu muito a cabeça, em relação ao mercado de Forex, e eu comecei a operar muito bem após isso. O que aconteceu, é que eu mudei de país, e por conta da rotina eu parei de operar o Forex, e agora que eu voltei, que eu estou voltando, eu peguei o coaching, né, do Alexandre para dar aquele up, e apesar de eu estar num fuso horário completamente diferente, o Alexandre conseguiu me atender num horário totalmente fora de, né, então, foi muito bom da parte dele, o coaching também foi fenomenal, me ajudou muito, já estou operando de novo, já estou tendo lucro novamente, eu totalmente recomendo para qualquer pessoa, sempre falei isso, se tem alguma pessoa que eu confio, é no Alexandre, é no Antônio, eles sabem o que eles fazem, e eu acredito que vai ajudar muita gente que quer entrar no mercado, ou que já esteja e precisa aprimorar de alguma forma, eles são fenomenais no que eles fazem, assim, e para mim são melhores, não tem outro, não é portanto que, desde 2013 que eu conheço eles, eu continuo sempre, né, pedindo ajuda, pedindo um conselho, e eles sempre estão me atendendo, então a confiança, eu tenho uma confiança que vai muito além do que eles mesmo imaginam.